Alô meu Brasil, dia 15 de novembro, voto certo, Ana Bafo de Rola, 24-0-24. Alô Brasil, alô meu povo, Ana Bafo de Rola vai ganhar de novo. Bafo de Rola disparou, 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 ela disparou, 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 ela é querida, atenciosa, que trouxe a liberdade para as asas. Bafo de Rola disparou, 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 ela disparou, 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 ela disparou, só da Ana Bafo de Rola, 24-0-24. Um beijo, bom dia, eu cheguei! Alô Brasil, alô meu povo, Ana Bafo de Rola vai ganhar de novo. Bafo de Rola disparou, 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 ela disparou, 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 gente, esse sucesso disparou, disparou. Foi de César Araújo, manda beijo para ele, que é o compositor da música oficial, sem ser essa paródia, que tem a música oficial que eu falei a vocês. E o compositor é César, e tá bombando esse negócio de disparou, 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 disparou o Brasil todo. César, um beijo, deixa aqui o Instagram dele, que quiser entrar em contato no meu vídeo de música, só chamar ele no inbox aí no direct. O de Rola vai ganhar de novo. Ó, e vamos fazer aqui, Ana Bafo de Rola responde, vamos lá, vou deixar aqui a caixinha de perguntas, para vocês tirarem todas as dúvidas sobre Ana Bafo de Rola, pergunte o que quiser, que eu vou responder agora. Vem com Ana Bafo de Rola, vem comigo. Deixa eu falar com vocês, vai ter música nova também de Ana Bafo de Rola, porque ela não pode ficar com uma música só, mamão, porque ela é uma variadora estourada, entendeu? É, outra coisa, deixa eu falar aqui a vocês, vocês querem um debate de Ana Bafo de Rola com outra personagem que eu tô tentando criar aqui, tô tentando botar uma outra personagem, pra debater com Ana Bafo de Rola? O que é que vocês acham? Um afronte? Me contem. É, vai ter passeata também, acho que é de Ana Bafo de Rola, outra passeata. Ela vai fazer outra passeata, outra passeata, outra carreata, de Ana Bafo de Rola, que ela é uma variadora... Ah, antes de responder aqui as perguntas de Ana Bafo de Rola, me mandem aí sugestões de nome também, que eu vou estar olhando aqui nos directs, me mandem sugestões de nome pra próxima personagem, tipo assim, agora tem que ser... O que pretendo fazer com os bregas do Brasil? Pretendo fechar todos, tem que ser livre, não tem que trabalhar em brega, tem que estar onde quiser, tem que atuar onde estiver. Meu sanguinho, Ana Bafo de Rola, a gente votando em você, teremos Bafo de Rola também? Não sei, meu amor, depende, se você fazer muito, ó, ó, você pode ficar também, igual eu fiquei, entendeu? Não é, 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 é um pouco contagioso, dependendo da pessoa, tá ok, querido? Vou responder essa daqui agora, sério, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é brincadeira, vocês estão loucos, é? Pelo amor de Jesus, gente, pará, é mentira essa brincadeira, é resenha, tem um monte de gente acreditando, não vão votar 24, 024 no dia não. Quais são suas propostas? Minhas propostas é, vou proteger todo mundo do Brasil, pra não chegar em casa com cabelo cortado, picotado, de mulher e macho casado, vou proteger ela de apanhar na rua, vou proteger também de macho escroto, que a vez quer pegar e não quer pagar, vou proteger, vou criar também a central de atendimento, entendeu? Pra elas terem um lugar, é, onde, às vezes elas estão se sentindo tristes, oprimidas, vou criar uma central, onde uma pode consolar a outra, uma pode se juntar com a outra, pra não ficar triste, pra não ficar pra baixo, entendeu? Qual a proposta pra nós cornos? Continuar sendo corno, corno, de uma vez, corno sempre, né? Então vai continuar sendo corno, né, meu amor? Mas se quiser que a gente console, a gente vai estar aqui disposta a consolar você, né? Quem sabe? Quais são os seus projetos para os cabareis? Ou fechar tudo, ou então vai ter que dividir certinho com as meninas, com nós que trabalhamos com isso. 70% pra nós, 30% pra Dona do Cabaré, porque quem sabe que elas querem ganhar mais do que nós? Claro que não, não é assim não, mamãe. Amiga, o que tem o bafo é de rolo, é apenas a intriga da oposição. Eu, eu meia a intriga da oposição, mas Ana Bafo de Rola não é não, é tanto que o nome dela é Bafo de Rola mesmo. Muitos trabalhos, mas tem gente que tem. Quais serão suas maiores prioridades a fazer se ganhar a eleição? Cuidado. Protegê-las? Entendeu? Já disse e repito, protegê-me. Agora já posso pegar os machos casados à vontade. O que vai fazer pra proteger a gente? Vou fazer uma associação de proteção. Ana, você vai proteger aqui de uma marida a outra, né? Não, isso não, isso não admite de forma alguma. Vem pra gente, mas volta pra dona, pra mulher dele. Aqui é só um lance e tchau. Entendeu? Um lance é um lance, um pente é um pente. Tchau, já foi. Só uma curtida. Vá, fique a alimentação, que tem que ficar bem alimentada, nutrida. É, tique-te preservativo também do bom, pra não ficar usando essas ruins, entendeu? Vou melhorar tudo. Como você pretende valorizar a classe das... Eu, Ana Bafo de Rola, pretendo valorizar com prioridade. Prioridade sempre. Prioridade hoje, amanhã e sempre. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Nós somos prioridade onde chegarmos. Então, vou lutar... O que pretende fazer com a tabela de valores, tá? Aumentar, entendeu? Temos que ser valorizadas. Nós somos caras, gastando com perfume, com batom caro, com perfume baixando caro. Entendeu? Se produzimos todos, então temos que aumentar a tabela de valores, cobrar mais caro. Direito ao auxílio emergencial. Você, sendo eleito, irá lutar para termos? Sim, com certeza. Isso é preconceito contra a gente, mas eu vou lutar pela bolsa rola, entendeu? Pra nós. E vamos pra cima. Vem com Ana. Sente um dos seus projetos. Aconchego das... É um projeto que eu quero realizar, em parceria com todas as pessoas do Brasil. É um lugar onde, no dia que elas se sentirem tristes, ou então que elas não tiverem onde dormir, elas podem contar com esse aconchego. Qual sua proposta de governo? Eu, Ana Bafo, derrubo a Bafo nos peitos e digo, empregar vocês, toda desempregada, pretendo dar um emprego a vocês. Essa é uma das minhas propostas do governo, quando eu estiver lá dentro. Lutar por vocês. O que mais? Bom, o que você vai fazer pro povo? KKKKK, kkk, né? Pro povo eu não sei, mas passa a fazer muita coisa. Vou lutar por elas, entendeu? Que é minha classe, temos que estar unidas sempre.